Amargosa tem comércio atraente, circulação de pessoas, movimento constante. Amargosa cresce a cada dia, é progresso e desenvolvimento. E é por isso que chega a Amargosa um novo empreendimento que combina muito com todo esse avanço que nossa cidade vive. Amar Center, o seu centro comercial no coração da cidade. São mais de 3 mil metros quadrados de área, com lojas e quiosques de segmentos variados. Acessibilidade para que todos possam frequentar o nosso espaço. Segurança, estacionamento e comodidade para você realizar suas compras. Você vai amar estar aqui. Estamos esperando a sua visita. Amargosa